Fala, meus amigos e minhas amigas! É brincadeira o que a gente lê, o que a gente assiste, o que a gente ouve da velha mídia. É algo assim impressionante, que a gente lê também aqui na internet. Como esses bolsonaristas pensam que as autoridades brasileiras são burras, imbecis, e pensam que nós, brasileiros, também somos imbecis. Você tá vendo esse cara aqui, ó? Vou mostrar a foto dele pra você. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara entregou um vídeo à Polícia Federal. Primeiro eu vou começar pelo nome dele. Ele é genro. Vou colocar meu óculos, porque não tô enxergando bem. Ele é genro do Roberto Mantovani Filho. Acusado de dar um tapa no rosto do filho de Moraes. Ele é genro do camarada. O nome dele é Alex Zanatta. Vocês acreditam, segundo a CBN, e segundo a revista Fórum, que Alex Zanatta entregou um vídeo à Polícia Federal, um vídeo de 10 segundos. De 10 segundos para tentar convencer as autoridades de que não houve agressão. A Polícia Federal viu o vídeo, e eu acho que os policiais começaram a rir. Só pode ter sido isso. Porque a CBN informa que procurou pessoas da PF, e os policiais afirmam que o vídeo sofreu um recorte. Ou sofreu um recorte, ou foi interrompido. O Zanatta quer livrar a cara do sogro com um vídeo de 10 segundos. Depois que viu que não colou, aí vem a nova versão. Vejam a nova versão apresentada por esses cidadãos. O advogado do Mantovani já está dando entrevista. Ele já deu entrevista para o UOL. E eu aqui respeito a advocacia. Se tem uma profissão que eu respeito, é a advocacia. O advogado está lá fazendo o papel dele. Não tem culpa do ocorrido. Certo? Respeito o máximo a advocacia. Vamos aqui. Vou ler o trecho da matéria depois desse vídeo de 10 segundos, que virou chacota na imprensa, na PF, em todo local, porque é brincadeira. A revista Foro diz, Após dizer em depoimento à Polícia Federal que apenas afastou com um braço o advogado Alexandre Barsi de Moraes, filho do ministro do Supremo, Roberto Mantovani mudou a narrativa na quinta-feira, diante da chegada das imagens internas do aeroporto que comprovariam a agressão. Diante das informações de que houve agressão, Mantovani alega que não se lembra. Vejam só. Está com amnésia. Não se lembra se empurrou, se deu um tapa, ele não sabe o que fez, se afastou, o filho do ministro Moraes, ele não sabe. Esqueceu o que fez semana passada, antes de ontem, quando foi isso? Vejam. Eles entregam um vídeo de 10 segundos. Não cola. Aí depois, as imagens internas do aeroporto chegam às autoridades. Essas imagens comprovariam a agressão. Segundo matéria. Aí ele diz, ah, rapaz, agora eu não estou lembrado, não. Eu não sei se eu dei um tapa nele, eu não sei se eu empurrei, eu não sei se eu afastei. Porra. Não brinca com a cara do povo brasileiro. Vocês não fizeram a M? Vocês não fizeram a atrocidade? Vocês não foram até a família do ministro para xingá-lo, segundo o que está sendo relatado? Assumam as consequências, rapaz. Ninguém de bom senso pode fazer o que vocês fizeram. Pode até fazer, mas tem que sofrer punição. Porque é crime o que vocês fizeram. Vamos aqui. Em representação à Polícia Federal para apuração do episódio, o ministro Moraes relatou que estava na área do embarque do aeroporto por volta das 19 horas quando Andréia se aproximou e deu início aos xingamentos. Em seguida, Roberto Mantovani, filho, passou a gritar e chegando perto do meu filho, já aqui abrindo aspas para Moraes, Alexandre Basti de Moraes o empurrou e deu um tapa em seus óculos. As pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada. O Moraes inventar para quê, meu Deus do céu? Raquel Landim da CNN Brasil? O ministro Alexandre sabe que tudo lá é filmado. A narrativa vai até o momento em que as imagens forem divulgadas. Moraes disse ainda que a esposa, aqui abro aspas, a esposa Andréia e Alex Zanata, gerro do casal, retornaram à entrada da sala VIP onde eu e minha família estávamos e novamente começaram a proferir ofensas. A Polícia Federal fez uma busca e apreensão dessas pessoas envolvidas. A CNN ficou, ixi Maria, para que essa operação? Aí o ministro Dino, na sua calma, na sua elegância, disse, porque nós estamos diante de um fato concreto. Nós temos que investigar. eles estão com medo de quê? Houve busca e apreensão, a Polícia Federal foi lá, pegou os celulares, porque às vezes tem mensagem, às vezes as coisas aparecem, como apareceram as coisas, muitas coisas pesadas nos celulares de Mauro Cid, de Ailton Barros, que também foi pego na operação da PF, naquela questão que envolvia a falsificação dos cartões de vacina e a posteriori, muitas outras coisas foram encontradas e assim vai. E assim vai. Forte abraço a todos vocês, a luta continua. Os bolsominios pensam que nós somos idiotas e nós ficamos o quê? Achando graça da cara deles. Até outra oportunidade.